Item 19, processo 48.500, 25, 59, 2006, 47. Pedido administrativo interposto pela Intra Elétrica Rio São Marcos, limitada em face do despacho 3.261 de 2012, emitido pela SGH, que não aprovou o projeto básico da PCH do Pico, situada no Rio São Marcos, no estado do Rio Grande do Sul, e revogou os despachos 1.256 de 2006 e 2.376 de 2007, que concederam, respectivamente, o registrativo e o aceite para a realização dos referidos estudos. Diretor relator, Dr. Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Contra o despacho 3.261 de 2012, mediante o qual a SGH não aprovou o seu projeto básico da PCH do Pico, transferiu-se em registro para a condição de inativo e revogou o correspondente aceite, a hidrelétrica Rio São Marcos interpôs recurso, o qual não ensejou reconsideração. Na mesma data em que foi proferido o referido de despacho, a SGH, por meio do despacho 3.262 de 2012, revogou parcialmente os estudos de inventário do Rio São Marcos. Consultada, a procuradoria opinou pela anulação do referido de despacho de revogação dos estudos de inventário. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. João Carlos Chiari, júnior, representante da hidrelétrica Rio São Marcos. Apresados diretores, bom dia. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Eu sou do Corpo Técnico da HHB de Engenharia, que foi a projetista contratada pela Líder Elétrica São Marcos para a realização dos estudos. A presidenta da empresa encontra-se aqui conosco e a gente gostaria de expor alguns motivos para que a gente possa fazer o pleito de revogação dessa determinação. O fato é que o inventário do Rio São Marcos foi apresentado conforme as normativas hoje vigentes, toda ela em cascata e toda em escada. E foram, em 2004, a hidrelétrica São Marcos fez o aproveitamento da Rio São Marcos, executou e com sucesso. E após esse período, ela fez o pedido para fazer a implantação da APCH do bico. Eu trouxe um esquema do inventário para demonstrar bem o pleito da qual a APCH do bico se encontra-se a jusante da APCH Rio São Marcos. No momento que a gente apresentou todos os estudos, a topografia aferiu exatamente as mesmas cotas e os níveis do projeto da APCH Rio São Marcos. A questão é que um terceiro apresentou o projeto Monte Bérico, que é uma APCH jusante da APCH do bico. E nela, ele desconsiderou, fez a desistência, alegando que haveriam divergências contra a topografia. É claro que existe um compasso de tempo e deve-se fazer a atualização da altimetria. Hoje, em 2006, parece, são sete anos de projeto. E é nosso entendimento que a gente pode, sim, sanar essas dúvidas e, se for dada a oportunidade, reapresentar os estudos para a confirmação das cotas, na qual não causa prejuízo a nenhum outro. E a gente entende que, fazendo a revogação, seria mais uma perda, um prejuízo, para o próprio país, porque terá que ser feito todo um novo inventário, todo um projeto básico, da qual a gente entende que está consistente. A revogação do projeto básico e do inventário foi explicitada no item do ofício com a seguinte informação. Diante disso, os estudos cartográficos apresentados no inventário de São Marcos não possuem qualidade técnica compatível com os padrões atuais exigidos por essa superintendência, já que não possuem os elementos mínimos para validar as informações apresentadas. A questão é que a gente apresentou o projeto básico confirmando as cotas e níveis do inventário. E o que nós estamos pleiteando é o direito do empreendedor em reapresentar com as normativas vigentes, com as diretrizes cartográficas atuais, para que se possa não aferir um direito que a empresa teve por ter feito esse inventário, depois feito o projeto básico e todo o investimento decorrido por essa expectativa de direito. A gente trouxe um trecho também no recurso administrativo quanto à questão de a inativação dos processos que podem acontecer de acordo com quatro situações. Os artigos 10, 1º, 11, 16 e 18 da resolução 393 de dezembro de 1998. Então, a inativação pode ser por não apresentação das informações relatórias nos prazos determinados, a desistência em continuar desenvolvendo o estudo para o rio, a existência de fundados indícios de que o titular do registro vise apenas alcançar resultado que iniba ou desestimule a iniciativa de outros interessados nos potenciais hidráulicos, resultantes dos estudos de inventário, o objetivo é a formação de reserva de potenciais para seu uso futuro. Quarto, a falta de complementação da documentação de estado no artigo 9 por parte dos agentes que já detinham o registro ativo quanto à adição da resolução 393 de dezembro de 1998. Após o registro, o ANEL informará o interessado nos prazos de apresentação dos relatórios, andamento dos estudos de inventário compatíveis à complexidade da bacia hidrográfica de modo que o registro permaneça na condição de ativos. Portanto, o tal ato, sem ser o direito e a expectativa gerado, que foi objeto de trabalho e desembolso financeiros pela requerente, recorrente, que implantou com sucesso primeiramente a PCH São Marcos e obteve junto a agência o aceito do PCH do Bico, que desde então buscou junto ao órgão ambiental do Rio Grande do Sul a emissão da licença prévia do referido projeto. A mesma, então, foi emitida somente agora em 2012 e com validade até 2014. A hidrográfica São Marcos sempre teve como objetivo a implantação da PCH do Bico, comprova sua conduta através de todos os movimentos que estão sendo feitos desde o requerimento do registro de inventário. Não é uma empresa que está especulando, e sim uma fomentadora da região para o desenvolvimento econômico do interior do Rio Grande do Sul. A recorrente, juntamente com a projetista, por sua iniciativa, solicitou a SGH pegar os procedimentos para promoção e adequações do projeto submetido em função de uma compatibilidade identificada na inovação remanescente. E desde lá sempre foi transparente com as dúvidas que foram acontecendo nos nossos projetos, pedindo sempre a NEL sua resposta. Um outro fato é que, então, portanto, diante da toda disposição de motivos que afirmamos o compromisso de proceder a atualização cartográfica e topográfica para as novas vigentes, de forma a dar todos os subsídios analistas com as informações cartográficas e topográficas através da correção da altitude pelo MapGel, que elimina as imprecisões que podem interferir nos níveis operacionais da PCH São Marcos e PCH do Bico. Sabemos que poderá haver um prejuízo ao Estado e da região que necessita dessa infraestrutura para manter o crescimento econômico por todo atraso que haverá em função da revogação do inventário já aprovado e da elaboração e aprovação de um novo inventário sendo que oportunizado pela CGH ANEL o direito de atualização do projeto e execução da responsabilidade do técnico civil caso haja interferência nos níveis operacionais. Portanto, a requerente requer o seguinte pleito. Revogar o despacho 3261 de 1810 de 2012 que não aprovou estudos do projeto básico do Bico manter válido o despacho 177 de 4.4.2003 que aprovou o estudo de inventário em Rio São Marcos manter válido os despachos 1.256 de 2006 de registro ativo e 2.376 de 2007 da CITEC em projeto da PCH do Bico e oficializar uma nova data de entrega para as adequações necessárias ao projeto da PCH do Bico de acordo com as diretrizes vigentes. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse caso por meio do parecer 194 de 2013 que na verdade no entendimento da Procuradoria tem dois processos dois despachos que tem uma relação de prejudicialidade o que é objeto desse recurso é o despacho 3261 que não aprovou o projeto básico da PCH do Bico mas no mesmo dia foi publicado o despacho 3262 que foi exarado em outro processo que não aceitou um projeto básico de uma outra PCH a Monte Ibérico mas ao não aprovar esse projeto básico revogou o despacho que aprovou o inventário de todo o rio um rio que tinha seis aproveitamentos distintos identificados nesse inventário então o entendimento inicial da Procuradoria é que essas duas decisões tem uma relação de prejudicialidade a revogação do inventário ela tem que ser precedente a toda a discussão em relação a aprovação ou não de projeto básico aceite ou não de projeto básico de PCH e a Procuradoria então foi consultada pelo diretor relator em relação a dois aspectos primeiro é saber se a falta de intimação prévia da hidrelétrica Rio São Marcos seria sido suprida pela interposição do recurso administrativo contra o despacho que que não aceitou o seu que não aprovou o seu projeto básico e também seria necessário invalidar o despacho 3262 que revogou os estudos de inventário e oportunizar uma manifestação aos interessados e a Procuradoria entende que a resposta é positiva para ambos os casos não seria possível revogar esse estudo de inventário para esses empreendimentos já tinham seis registros ativos sem que fossem oportunizados tanto para o autor dos estudos de inventário quanto aos demais interessados uma manifestação prévia e essa manifestação prévia em relação a revogação dos estudos de inventário ela é precedente a todas as discussões quanto aos projetos básicos vinculados a esse inventário então a Procuradoria entende que sim é necessário invalidar esse despacho que revogou os estudos de inventário e assim oportunizar uma manifestação dos interessados e é nesse sentido que opina a Procuradoria Bom, o recurso é tempestível eu passo a análise entre outros pontos a hidrelétrica Rio São Marcos aduziu que a revogação do estúdio de inventário sobre a qual não teve oportunidade de previamente se manifestar deve ser revertida uma vez que o inventário do Rio São Marcos possui uma partição de quedas correta e em escada aproveitando todas as quedas que oportunizam o aproveitamento ótimo do recurso a Procuradoria enfrentou as questões de saber se a ausência de notificação para que a hidrelétrica Rio São Marcos se manifestasse acerca da revogação dos estudos de inventário é suprida pela interposição de recurso contra o despacho 3261 de 2012 ou ao contrário é necessário invalidar a revogação dos estudos de inventário promovida pelo despacho 3262 de 2012 e oportunizar a hidrelétrica Rio São Marcos manifestação prévia à análise da possibilidade de promoção dessa revogação concluiu a Procuradoria pela anulação do despacho de revogação dos estudos de inventário assim o fazendo sob o argumento de que a revogação desses estudos frustrou a legítima expectativa de tais empreendedores já que seus projetos foram iniciados a partir de dados que até então acreditavam-se que estariam corretos sob o ponto de vista técnico a falta de intimação prévia de todos os interessados para se manifestarem acerca da possibilidade iminente de reprovação dos estudos de inventário configurou no entendimento da Procuradoria a nulidade absoluta já que a reprovação dos estudos comprometeu a análise e aprovação dos respectivos projetos básicos as razões ofertadas pela Procuradoria evidenciam a necessidade de se anular o despacho 3262-2012 mediante o qual foi promovida a revogação dos estudos de inventário do Rio São Marcos bem como determinar a SGH que previamente a análise de necessidade de nova revogação dos estudos intime todos os agentes que a época de edição do referido do despacho tinha um registro ativo referente a aproveitamento localizado no Rio São Marcos a propósito do projeto básico alego a gente que a sua não aprovação cerceia seu direito e expectativa uma vez que houve trabalho e desembolsos financeiros pela recorrente ocorre que a realização de trabalho e desembolsos não são por si só suficientes para aprovação de projeto básico a qual pressupõe a apresentação de projeto adequado a respeito da afirmação de que a SGH poderia ter solicitado a requerente os detalhamentos para os defeitos sanáveis encontrados cabe registrar que além de não haver disposição normativa que confira tal direito de complementação de projeto básico o artigo 8º parágrafo 1º da resolução 395 de 98 impõe a inativação do registro daquele que não apresentar as informações devidas nos correspondentes prazos quanto ao pedido de concessão de oportunidade para a adequação e atualização da série de vazões médias mensais utilizadas no projeto básico da PSH do BICO a nova diretriz ambiental da FEPAM cumpre notar que a rejeição do referido projeto não decorreu de inadequação no cálculo da vazão remanescente baseado na referida série de vazões mas de diversas impropriedades verificadas nos estudos cartográficos na hidrologia e nos estudos econômico-energéticos motivo pelo qual a adequação sugerida pelo agente não alteraria a decisão recorrida do exposto considerando que consta do processo em tela voto por conhecer do recurso interposto pela hidrelétrica Rio São Marcos limitada contra o despacho 3261 de 2012 da SGH e negar-lhe provimento anular o despacho 3262 de 2012 mediante o qual foi promovida a revogação dos estudos de inventário do Rio São Marcos e determinar a SGH que fique-se prazo para manifestação prévia acerca da possibilidade de revogação dos estudos de inventário do Rio São Marcos para todos os agentes que quando da edição do despacho 3262 de 2012 tinha um registro ativo referente a aproveitamento localizado no referido Rio e após as manifestações avalia a necessidade de se revogar os estudos de inventário do Rio São Marcos é o voto em discussão doutor Julião aqui é uma questão em que nós estamos avaliando um estudo de projeto básico que está sendo devolvido e está sendo questionado a validade do estudo de inventário é recentemente essa agência adotou uma postura saiu até um ofício circular da superintendência de facultar a todos os empreendedores o prazo de até um ano para caso identifique necessidade possa reapresentar o estudo aqui na agência tanto de inventário quanto de projeto básico também será que esse caso não poderia ser abarcado nessa situação só que aqui tem uma peculiaridade como está sendo questionado o inventário talvez pudesse facultar o empreendedor a fazer a reavaliação do seu projeto básico mas que primeiro fosse decidida a questão do inventário se são confirmados ou não aqueles níveis para posteriormente a gente avançar na linha do projeto básico eu vou pedir para para a área esclarecer se esse era um caso em que a gente poderia ter dado um ano a minha análise inicial que eu fiz era de que como houve três problemas aqui falta de estudos econômicos energéticos eu achei que era um caso que havia presença de falhas que justificariam a sua não aprovação inclusive sobre as diretrizes anteriores da SGH mas é o caso da área informar que caso seja possível esse prazo de ano a gente pode sobrestar o julgamento do recurso até que se analise a necessidade de revogação não do estudo de inventário ou então aderente ao encaminhamento que foi feito facultar o executor do inventário a sua atualização não sei se tem mais de um interessado ou não pode ser a questão primeira é saber se de fato há necessidade de se revogar ao estudo de inventário o que o agente defende é que não aí caso haja essa necessidade a própria área pode cuidar em vez de reprovar dar um ano para que ele seja ajuste o inventário agora o ponto DNS nesse caso a gente poderia ter dado um ano para a reapresentação do projeto básico o estudo de inventário aprovado previa alguns aproveitamentos São Marcos já estava em já está em operação e depois vinha o PCH do Bico e logo a Jusante PCH Monte Ibérico os estudos foram executados com comitantes avaliação tanto da de Monte Ibérico quanto de PCH do Bico foram executados com comitantes e Monte Ibérico trouxe elementos suficientes para poder identificar que o inventário precisava ser reavaliado e como a gente também encontrou não encontrou os elementos necessários para aprovação da PCH do Bico o que nós fizemos foi não aprovamos o PCH do Bico não aprovamos o PCH Monte Ibérico e revogamos o despacho para o despacho de aprovação do inventário do Rio isso é a nossa convicção de que existia necessidade de revisitar o inventário que já foi aprovado o procedimento extraordinário que nós estabelecemos da reapresentação do estudo de inventário são daqueles que estão com aceite e que ainda não foram aprovados então não caberia neste caso conceder prazo para um aproveitamento que já foi aprovado a outra coisa é não existe um procedimento extraordinário estabelecido para o projeto básico de PCH que não foi ainda avaliado aquele prazo de um ano que nós demos a gente deu tanto para o estudo de inventário quanto para o projeto básico não só para o estudo de inventário para o projeto básico não não então tá então tá bom aqui o que eu acho que a gente tem que fazer então é de fato anular a decisão que não aprovou o estudo de inventário mas eu não encontrei condições de a gente dar esse um ano para a reapresentação do projeto básico aí me fugiu essa informação de que a gente deu um ano só para o estudo de inventário mas aqui o projeto básico ele apresentou alguns problemas como eu já mencionei ali no voto não foram apresentados os estudos econômico-energéticos a série de vazões também apresentou problemas e área de reservatório e níveis operacionais então ele apresentou falhas que não justificaram a sua que justificaram a sua não aprovação e aí eu acho que a gente não tem como dar esse um ano mas para o estudo de inventário como vai anular e a área agora vai ter que ouvir antes de eventualmente cancelar de novo a aprovação que foi feito do estudo de inventário aí tem a área essa possibilidade de dar esse um ano para que os estudos sejam refeitos caso a área identifique de fato ao final a necessidade de revisão desses estudos de fato um bom encaminhamento a restabelecer o inventário porque é uma situação complicada o estudo de inventário ele é aprovado pela agência identifica-se os barramentos com os possíveis níveis dá o sinal para o mercado o empreendedor investe e desenvolve o estudo do eixo do projeto básico da usina pode acontecer refinamento no dados é o que parece também acontecendo aqui mas aí lá na frente devido ao desenvolvimento de um outro aproveitamento identificou-se que o estudo de inventário precisava ser aprimorado e aí se revoga o estudo de inventário e como é que fica esses empreendedores que me parece o caso que acreditaram naquele estudo de inventário que desenvolveu o projeto agora ele perde o seu projeto e perde a própria referencial do inventário eu não sei talvez poderia se pensar de conjugar uma maneira de o que você está até fazendo reestabelecer o inventário e permitir os ajustes do inventário o acerto que a gente tem que conviver com o dado físico correto o acerto devido na cota e permitir então que esse empreendedor reapresente o seu projeto básico com as informações corretas até porque não foi ele que deu o caos ele tem que avaliar não investiguei você como relator teve essa oportunidade ele usou em dados fornecidos pela agência teve um ponto que foi o seguinte doutor André como eu entendi que o cancelamento da aprovação do estudo de inventário não foi devido por conta do problema identificado sobre o qual a procuradoria se manifestou que o interessado deveria ter sido previamente ouvido eu cuidei de indagar a área se a razão pela qual o projeto básico não foi aprovado foi essa discrepância entre o projeto básico e o que a área entendia que seria devido em relação ao estudo de inventário mas não o projeto básico ele continha em propriedades outras que iam além dessa questão relativa ao estudo de inventário por isso que eu não cuidei de sobrestar o julgamento do recurso contra o projeto básico porque ainda que o estudo de inventário não mereça nenhum reparo e que a aprovação dele possa ser mantida o projeto básico conteria em propriedades que justificariam a sua não aprovação por isso que eu estou sugerindo então somente que a gente cancele o despacho anule o despacho que revogou a aprovação do estudo de inventário eu entendi que a sugestão que o André coloca é como a que nós estamos por essa questão aí do vício anulando o despacho que revogou restabelece a condição original entendendo que a área ao analisar uma eventual revogação ela pode inclusive analisar ter presente essa possibilidade não é isso se a área entender que as razões justificam esse encaminhamento muito bem se ela não entender da decisão que ela vai tomar eventualmente até agora reafirmando a revogação claro que aí cabe recurso que eventualmente a diretoria pode analisar mas nesse momento não está se analisando porque talvez pode ser que a área ouvido lá as partes interessadas até nem revogue porque agora está sendo cancelado o que revogou então está restabelecendo como estava então talvez nesse momento talvez não coubesse essa por isso que caso a área entenda depois de ouvir os interessados que ainda assim se faz necessária o cancelamento da aprovação de subventário ela vai poder dar esse ano que o doutor André mencionou agora caso a área entenda que não que a aprovação do subventário não precisa ser reparada aí o interessado vai ter que pedir um novo registro ativo de projeto básico porque o projeto básico a gente está agora mantendo a não aprovação dele e conjugada com a não aprovação houve a revogação também do aceite do registro ativo então isso tudo eu entendi mas eu digo na hipótese da área depois de ouvir dos interessados aí reafirmar novamente decidir pela revogação lá pela reprovação dos estudos revogação do despacho que aprovou os estudos eu digo dessa decisão eventualmente ainda pode até ser apressado pela diretoria no eventual recurso caso a área não acate a pretensão da empresa é isso caso o recurso o Julião coloca que caso o encaminhamento seja esse para ficar aderente à prática do ofício circular poderia ser facultado ao executor e caso manifeste interesse claro foi a própria Richie Bitter que fez o inventário então o próprio executor do inventário é o prazo de um ano para se reapresentar o novo estudo correto? a área precisaria dessa decisão negativa que o dignificasse um recurso a área poderia dar esse um ano caso entenda que o estudo merece ser refeito a gente poderia deixar isso consignado no dispositivo se não tiver objeção aqui no item 3 quando eu falo determinar que fixe prazo para manifestação prévia após avaliar necessidade de se revogar e caso identifique a necessidade de revogar que dê um ano lá com base no ofício adote o termo do ofício tal eu faço uma créscima aqui no item 3 do dispositivo sim, mas isso ficará a critério da área analisar se o caso se enquadra ou não não entendi é o seguinte caso se enquadre está mantido o inventário não precisa ser feito nenhum aprimoramento caso não se enquadre precisa se aprimorar aí poderia se revogar o inventário só que para ficar aderente às práticas do ofício circular seria facultado ao executor do inventário o prazo de até um ano para que promova os ajustes necessários não, mas aí eu não sei se entendi porque pelo que eu entendi o que o Adnir explicou esse caso não se enquadra naquela situação do tal ofício ele está falando a questão do projeto básico e depois o do inventário de fato é uma excepcionalidade porque o ofício se enquadra com aqueles que projetam em estudo nesse caso o projeto já está aprovado só que se ele está aprovado e exige um aprimoramento ele volta à condição de estudo o doutor mencionou é que o ofício não abrange um caso desse em que o estudo está aprovado já ou seja abrange um caso em que o estudo está na fase anterior mas eu acho aí eu concordo com o doutor André se o estudo mereceu inclusive aprovação ou seja ele está até numa situação melhor do que aquele que está na fase antecedente com mais razão a gente tem que dar um ano senão a gente pune aquele que foi mais eficiente e já teve seu estudo aprovado inclusive então talvez devesse ampliar o escopo daquele ofício não é isso? porque aí cria uma regra mais abrangente da que tem hoje se for o caso não é isso? não sei se o ofício ele foi preparado para aqueles que não estavam aprovados já estava aprovado estava seguindo em frente esse caso na medida que ele deixa de ser aprovado ele volta para a condição do ofício é uma excepcionalidade não sei se precisaria mudar o ofício não sei se precisaria mudar o ofício adequada do ofício para mostrar não posso deixar de dar um ano para aquele que inclusive já teve o estudo aprovado claro porque esse já está aprovado ele já até passou por aquela etapa então se ele volta à condição anterior ele se enquadra na condição do ofício entendi ok então em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e a diretora então decidiu por conhecer do recurso interposto pela ideolétrica Rio São Marco Limitada contra o despacho 3.261 de 18 de outubro de 2012 da SGH e negar-lhe provimento também decidiu por anular o despacho 3.262 de 2012 mediante o qual foi promovida a revogação dos estudos inventários do Rio São Marco e também determinar a SGH que fixe prazo para manifestação prévia acerca da possibilidade de revogação dos estudos inventários do Rio São Marco para todos os agentes que quando a edição do despacho 3.262 de 2012 tenha registrado ativo referente aproveitamento localizado no referido do Rio e por último que após a manifestação avalia a necessidade de se revogar os estudos inventários do Rio São Marco e aí o doutor João vai complementar no sentido de que nessa hipótese conceda um prazo adicional de um ano para que faça as correções que entender pertinentes é isso próximo item